O chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal dá dicas de como a pessoa pode proceder para não cair no golpe da nota falsa Ele tomou como exemplo a nota de 100 reais Segundo ele, por ser mais valiosa, os bandidos têm preferência por falsificá-la A textura é diferente entre as notas falsas e verdadeiras A diferença é ainda maior, onde existe o número 100, que é em alto relevo, nas notas verdadeiras Marcas d'água na cédula também diferenciam as notas Colocando contra o reflexo da luz, é possível observar na nota verdadeira o número que corresponde ao valor da nota E também o animal desenhado na cédula, também é possível observar, no caso da nota de 100 reais, um peixe E a fita magnética na cédula também serve para diferenciar as notas verdadeiras das falsas A produção da cédula é feita a partir de impressoras jatos de tinta mesmo Então é pego uma cédula original e essa cédula original é reproduzida e impressa em uma impressora jato de tinta Então, se você buscar identificar os elementos de segurança da cédula que não saem nesse tipo de impressão Você já consegue eliminar boa parte das fraudes A Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, com sede em São Luís, é responsável por 159 dos 217 municípios maranhenses Em 2014, foram 29 inquéritos instaurados em um montante em dinheiro falso de 16.470 reais Relacionados a crimes com a utilização de notas falsificadas Já neste ano, foram nove casos confirmados pela Polícia Federal em um montante de 2.141 reais Apesar da quantidade de apreensões em 2015 estar bem abaixo do número de apreensões realizadas no ano passado pela Polícia Federal O crime preocupa e muito as autoridades ligadas à segurança Isso porque o ano de 2015 ainda não acabou, faltam ainda quatro meses E também porque se trata de um crime de inserção de dinheiro falso no mercado Aquela história de passar para frente, eu não vou ficar com prejuízo Se você fizer isso, você está também cometendo um crime É um crime mais leve, é um crime de menor potencial ofensivo, mas você também está cometendo um crime